Agora apareceu. 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 imensamente. aluno, colegas de profissão, cada vez mais agregar conhecimento. E eu gostaria imensamente de agradecer também ao nosso ilustre e estimado colega Antônio Carlos Moreira, um colega de profissão, amigo, amigo pessoal de todo mundo, e tem uma empatia enorme com todos que conhece, e o professor Antônio é o coordenador dos cursos do IBTESP. Então, o professor está atuando lá no IBTESP como coordenador da extensão, da pós-graduação, dos cursos livres, né, é um professor que não tem palavras, né, para a gente dizer o quanto ele é importante e o quanto ele agrega para o IBTESP. E a gente convidou o professor Antônio para falar de uma área, sobre a hemodinâmica. Então, eu vou passar a palavra agora para o meu grande amigo, colega Antônio Carlos Moreira, e obrigado, professor Antônio, pela grande parceria, por estar aqui com a gente no sabadão, para falar um pouquinho dessa área tão interessante, né, que não são muitas alunos e que, né, sabem que o técnico, o tecnólogo pode, né, trabalhar e tem competência para trabalhar com hemodinâmica, e você vai passar para a gente toda, né, o seu know-how e do que que o, né, um aluno que está fazendo um técnico, um tecnólogo, precisa para ir migrar para a hemodinâmica. Obrigado, um abraço aí, uma boa palestra aí para a gente. Beleza, quero desejar boa noite a todos, agradecer as palavras, né, do Gustavo, nosso parceiro do Marcelo Mucione, um grande professor na área de diagnóstico primário, é um grande amigo, né, nós estamos aí há muito tempo, conheci ele na Uni9, né, então tenho aprendido muito com ele e o Gustavo aí ajudando a gente também, né. Para mim é um privilégio, né, estou muito feliz em ter sido convidado para coordenar aí o Instituto IBETESP, então eu combinei com eles de falar um pouquinho da área de hemodinâmica, né, uma área que não é tão conhecida, ou se alguém já ouviu falar não sabe o que é bem, né, então nós estamos montando um curso lá no Instituto IBETESP, então a ideia é mostrar um pouquinho para vocês o que seria essa tal de hemodinâmica e os exames que são realizados lá e onde entra o pessoal da radiologia nesse meio, tá. Então, estou muito feliz, contente em poder passar um pouquinho para vocês, é uma aula rápida, na verdade, né, porque intervencionista abrange várias, além de termos técnicos, protocolos e tudo mais, então a ideia é mostrar só um pouquinho da área para vocês. Eu separei, na verdade, um pouco da parte da cardiologia intervencionista para poder vocês terem uma noção dessa área, tá. Pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Dá uma digitada aí se estiver bem para vocês, que aí eu já vou começar essa aula. Tá só? Tá, beleza? Posso dar continuidade? Ah, então beleza, então vamos lá. Na verdade, essa área da hemodinâmica, né, o nome já fala, hemo, sangue, dinâmica, movimento, ou seja, é avaliado o movimento do sangue no nosso organismo. Então, essa área, na verdade, ela está até substituindo algumas cirurgias de campo aberto, vamos dizer assim, cirurgia aberta, para minimamente invasiva. Então, tem vários, várias especialidades que estão indo para essa área, né. Eu coloquei algumas específicas que existem, que da cardiologia, da neuroradiologia e da vascular, fora outras áreas que também estão entrando na intervencionista. Hoje nós temos cirurgiões vasculares e cirurgião cardíaco também entrando nessa área da intervencionista, né. O equipamento está ficando cada vez mais moderno, vou mostrar a imagem de algumas máquinas para vocês, né, do equipamento, aonde esse equipamento hoje, para você poder trabalhar, tem que ter um pouco de tomografia também computadorizada, né. Tem aquela soma de imagem para poder fazer as medidas para poder fazer um planejamento de algum tratamento na área da intervenção. Então, toda vez que se fala em hemodinâmica, né, da intervenção, sempre se fala em diagnóstico e tratamento, né. Eu vou mostrar uma imagem, algumas imagens, onde mostra o diagnóstico e baseado nesse diagnóstico é feito um tratamento. Eu peguei como referência aí sobre o infarto agudo do meu caso, que é o que a gente ouve falar mais, né, no nosso dia a dia, tá bom? Primeiro, na cardiologia intervencionista, como nós já falamos, também ocorre o diagnóstico, que é detectar se esse paciente tem alguma lesão ou não, principalmente no momento aí do infarto agudo do meu cardio e se for um infarto agudo, que o infarto agudo é aquele que está acontecendo naquele momento. Já na sequência, fazer um tratamento com esse paciente, né. O que os médicos comentam em relação a isso? Que tempo é músculo? Quanto mais tempo se demora em tratar esse infarto do paciente, maior é a chance desse paciente vir a óbito. Essa imagem, só para poder demonstrar para os senhores, que na verdade o paciente, ele fica deitado em decúbito dorsal e o que vai se mover em volta do paciente é o equipamento, né. Então o médico, ele tem um painel com vários controles, né, nós que trabalhamos nessa área, temos que conhecer também o funcionamento de cada botão, de cada controle do equipamento, onde ele vai utilizar vários recursos para poder posicionar melhor uma artéria, na verdade. Então, antigamente você mexia com o paciente, hoje não. O paciente ele fica imóvel, deitado nesse equipamento. Então, para falar aí do setor de hemodinâmica, né, então o setor de hemodinâmica, onde são realizados diagnósticos e tratamentos de patologias cardiovasculares, ou seja, nós estamos direcionando a aula de hoje para a área do coração, né. Então utiliza técnicas minimamente invasivas, né, comparando com cirurgia aberta, onde você faz uma punção arterial ou venosa para ter acesso a algum órgão no organismo desse paciente, né, onde você vai analisar e vai obter, né, dados funcionais e anatômicos das doenças cardíacas, que pode ser desde uma placa de ateroma ou uma malformação artério-venosa ou uma malformação congênita, né, tem uma especialidade nessa área que estuda malformação quando a criança nasce. É um exemplo que eu sempre passo para os alunos, né, a comunicação interventricular, que é a comunicação entre os ventrículos, né, ou a comunicação interatrial, onde tem que ser feito ou através, corrigido através de cirurgia ou corrigido através da, lá no setor de hemodinâmica, tá? Então a gente, como eu comentei com vocês, a gente vai falar um pouco da parte da cardiologia. Quem se especializa na parte da cardiologia intervencionista é o médico, ele faz lá dois anos de clínica, depois ele faz mais dois anos de cardiologia e no final ele vai fazer dois anos de intervenção, ele vai para o setor de hemodinâmica, onde ele vai aprender todas as técnicas, protocolos para poder avaliar as artérias, no caso do coração do paciente, até chegar na parte do tratamento, né? Lembrando que hoje não é só mais só a artéria que se estuda, né? Nós temos aí a disfunção valvar em vários aspectos, né? Em várias áreas como da horta, ou do ventrículo, ou do átrio, que também são estudados nessa área da cardiologia. Então é uma área bastante ampla. Então, o método diagnóstico de imagem, que eu comento com os alunos, né? Que ela é utilizada a fluoroscopia. Então a fluoroscopia é uma técnica, um recurso do equipamento, que é onde você utiliza o raio-x em tempo real. A dose de radiação no setor de hemodinâmica é uma dose de radiação muito alta. Então é importante, né? Uma das preocupações que o tecnólogo e o técnico ou o profissional que está trabalhando nessa área tem que saber sobre as normas de proteção radiológica para poder orientar a sua equipe de maneira geral de como proceder em relação à dose de radiação, não só para o paciente, como também para a equipe de maneira geral, tá? Então é um conjunto de informações que esse profissional pode passar de como minimizar a dose para a equipe e para o próprio paciente. Então é utilizado aí o raio-x em tempo real. Então o médico que faz a especialização, ele é o cardiologista especialista em hemodinâmica, nesse caso especialista em cardiologia intervencionista, ou seja, ele vai realizar todos os procedimentos, diagnóstico e terapêutico para tratamento de lesões ou ritmia cardíaca. Então tem a área da hemodinâmica bem ampla, os especialistas que trabalham também, né? São vários profissionais e lógico, a gente tem que saber bastante coisa sobre a anatomia de vasos, tanto de artéria como de veias, né? E os órgãos que são irrigados por esses vasos, essas artérias. E nesse setor, é aquele setor onde você trabalha diretamente com o médico. Então você tem que estar sempre acompanhando todo o processo, todo o procedimento que está acontecendo naquele momento, né? Tem que estar sempre atento para solicitações do médico naquele momento. Dentro da sala de comando, você tem um microfone alto-falante e na sala também. Então tudo que o médico precisa, ele solicita, você ouvindo, você seleciona o protocolo, medidas ou alguma aquisição de imagem que seja necessário, você acaba auxiliando o médico. No Canadá, o técnico e tecnólogo em radiologia, eles ficam dentro da sala de exame com o médico, né? Isso, médicos que fizeram cursos fora, os comentam com a gente, tá? Uma só para vocês terem uma ideia de como funciona no mercado fora do Brasil. Nós temos lá pelo nosso conselho de radiologia, uma resolução a respeito do profissional que trabalha no setor de hemodinâmica, né? Nós temos várias descrições aí em relação a essa resolução, que é desde operar os equipamentos, saber sobre protocolo, atuar de forma integrada com equipe multiprofissional, porque nós trabalhamos com vários profissionais, além de várias especialidades médicas, nós trabalhamos com o pessoal da enfermagem, nós temos o pessoal da farmácia que trabalha com material e catete para o médico, a responsabilidade da qualidade da imagem, a responsabilidade dos profissionais da radiologia, tem que zelar pelo equipamento, zelar pela biossegurança em relação à proteção radiológica, como eu farei da equipe de maneira geral e do próprio paciente. Equipamentos mais antigos, só para vocês terem uma ideia, onde o paciente ficava de três a quatro horas dentro da sala de exame, o paciente já teve casos de ter rádio de limite na pele. Eis aí a importância de se saber sobre proteção radiológica para poder orientar a equipe, ou no caso de um exame demorado que teve essa rádio de limite na pele do paciente, pegar os dados do paciente e poder ligar para ele para saber como está esse paciente. Então, fora essas informações que nós temos a resolução, tem várias outras coisas que nós devemos saber também no setor de hemodinâmica. Nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia e Hemodinâmica, está bem descrito lá que todo o setor de hemodinâmica é importante que se tenha um técnico em radiologia. Então, eu só tirei essa imagem, essa descrição, né, esse texto da própria diretriz da Sociedade de Hemodinâmica, né, e cardiologia intervencionista, para os senhores saberem que realmente pela própria diretriz existe uma exigência que se tem um profissional da radiologia nesse setor. Aqui é um exemplo de uma sala de hemodinâmica, um equipamento até um pouco mais antigo, que é o equipamento totalmente digital, da empresa Philips, né, o FD10. Hoje você tem o FD20, tem vários equipamentos mais modernos, né, tem equipamento com tela de 50 polegadas, então tem várias máquinas mais modernas em relação ao que nós temos nos dias atuais. Então, aqui é só para poder mostrar para vocês, na imagem à direita inferior, a sala de comando, onde fica o profissional da radiologia, onde ele seleciona as imagens, faz cadastro do paciente, ele consegue trabalhar com a informação da reconstrução 3D, que você tem esse recurso no equipamento hoje, hemodinâmica, o arco do equipamento, né, essa imagem à esquerda, na parte inferior, né, o arco, esse arco ele gira em volta do paciente e consegue-se fazer uma reconstrução 3D da, de uma artéria cerebral do paciente, das coronárias, ou até a reconstrução de uma horta. Então, são recursos que hoje se utiliza muito no setor de hemodinâmica. Então, tem que saber trabalhar com processamento de imagem e tem que saber trabalhar com imagens de tomografia computadorizada, isso nos equipamentos até mais modernos do que esse que eu estou mostrando para os senhores, tá? A sala de comando é uma sala de comando igual às outras, tem a proteção de vidro plumbífero, onde você fica acompanhando tudo que o médico faz e solicita dentro da sala de exame. Então, é só para vocês terem uma noção do que é essa sala de hemodinâmica. Quando nós falamos de equipamento de hemodinâmica, só para vocês terem essa noção, o tubo do raio-x fica na parte inferior e o sistema de aquisição de imagem, ele fica na parte superior do equipamento. Então, é feita a aquisição da parte inferior, passa pelo corpo do paciente e aparece na tela a imagem hoje totalmente digitalizada. Por que o tubo fica na parte inferior? Sabendo de proteção radiológica. Isso já protege o cristalino do médico em relação à radiação espalhada que é emitida no momento da aquisição de imagem desse paciente. Só para vocês terem uma noção de como funciona. Aqui é uma imagem do equipamento da própria empresa Philips, que eu coloquei para ilustrar para vocês, onde você tem a imagem lateralizada, só para vocês terem uma ideia. Então, o tubo fica na parte inferior do equipamento e o sistema flat na parte superior. Nas aulas e no curso que nós administramos, todos os detalhes do equipamento, sua função, nós vamos mostrar em aula também para o aluno, para ele saber qual é a função de cada parte desse equipamento em relação à aquisição de imagem no momento do exame desse paciente. Então, um dos exames que são realizados, né, no setor de hemodinâmica, que nós falamos é o da cardiologia intervencionista, né? Então, a gente ouve falar muito no ataque do coração ou no infarto, que é o infarto agudo do miocárdio, né? O que que é isso? O paciente tem uma obstrução em alguma artéria do coração, que depois eu vou mostrar para vocês a imagem, e aí o paciente, ele acaba sentindo a dor no peito, né? Que nós, que o médico chama de angina. Então, dor no peito é chamado de angina. Essa angina que vai trazer desconforto para o paciente, vai trazer complicação para o paciente, ele tem que ir no hospital o mais rápido possível. Então, aqui para só poder ilustrar que nós estamos falando sobre a cardiologia intervencionista, que é uma das áreas doenças nesse setor de hemodinâmica. Para o médico, ele ter acesso a qualquer artéria do corpo do paciente, pode ser na parte cerebral, né? O neurorádio, o médico vascular ou cardiologia intervencionista, ele tem que fazer uma punção arterial. Hoje a punção que é feita de rotina, na maioria dos procedimentos, né? Dos exames, tanto diagnóstico como terapêutico, é a punção radial e, na sequência, a punção femoral, né? Então, as técnicas vêm evoluindo a cada ano. Os médicos hoje dão preferência para o acesso radial e tem menos complicação, tem menos sangramento após procedimento, né? Então, o médico, ele dá preferência hoje à maioria dos locais, a punção radial. Então, a imagem só para poder ilustrar para vocês, a imagem da esquerda, ilustrando o paciente já com o introdutor, para ter acesso da parte externa para a parte interna na artéria do paciente e a imagem do lado direito, o médico aí fazendo uma punção e o introdutor na artéria radial desse paciente. Colocou o introdutor na artéria radial, ele sobe com fio até próximo coração para poder acessar as artérias coronárias, para poder estudar essas artérias e realmente confirmar ou não se tem alguma artéria com obstrução, demonstrando porque o paciente está tendo esse infarto naquele momento. A finalidade de você trabalhar com catéteres, né? Cada catéter tem o seu tamanho específico, cada catéter tem o seu molde, justamente com uma imagem que está ilustrando aí na tela. A imagem do lado direito, ela está ilustrando um catéter e o formato, ele é direcionado para poder chegar até o ósseo dessa coronária direita e cateterizar essa coronária direita para poder visualizar se tem obstrução ou não. Pessoal, vocês estão vendo a imagem? Não está aparecendo? Pessoal, vocês estão... não sei por que não está aparecendo a imagem, mas a câmera aqui está ligada. Vocês estão ouvindo bem? Só dá uma descrição aí, por favor, se está tudo certo. Não sei por que minha imagem não está aparecendo. Então, beleza. Então, vamos continuar. Essa imagem eu acho que está até mais bonita. Então, continuando, a ideia de ter um catéter específico, com formato específico, é para você poder acessar as artérias coronárias. Então, continuando, essa imagem da direita, ela está exemplificando o molde desse catéter para poder chegar até o ósseo dessa coronária direita. Essa imagem da esquerda, se vocês forem observar, o formato do molde desse catéter é diferente. O que o médico usa? Ele encosta esse catéter até a parede da horta e esse catéter do lado esquerdo, do ósseo da coronária esquerda, ele se aloja dentro dessa artéria, justamente para facilitar o acesso para o médico poder injetar contraste na coronária esquerda e poder visualizar essas artérias. Lembrando que existem vários catéteres de várias empresas, de vários formatos, de várias medidas, onde o médico vai precisar, porque a anatomia muda de paciente para paciente, de homem para mulher, e vai depender da patologia que esse paciente tem também. Então, essa é a finalidade, você ter vários formatos e moldes desses catéteres, tá? Aqui é só para poder ilustrar, né, a imagem aqui da esquerda, ilustrar que a origem dessas artérias coronárias, a origem delas é na horta ascendente, né, próxima à válvula órtica. Então, o médico chega até essa parte aí da horta para poder injetar o contraste nessa artéria e para poder visualizar se tem obstrução ou não, tá? Então, a imagem aqui do meio é só para poder ilustrar que essas artérias ficam próximas à válvula órtica, ou válvula órtica. Então, ele chega com catéter até aí para poder visualizar essas artérias. Aqui é só um desenho das várias projeções que o médico pode utilizar. Então, como eu disse, o arco gira em volta desse paciente, o médico, ele pode utilizar as projeções craniais ou caudais, oblíquo à direita, oblíquo à esquerda, para poder visualizar cada artéria que tem, que está irrigando no coração desse paciente. Não só visualizar, por exemplo, a artéria coronária direita, como visualizar também todos os seus rubirramos. não só visualizar a artéria coronária esquerda, que na esquerda você tem a artéria circunflexa e a artéria descendente anterior, que irriga toda a parede anterior e lateral desse músculo cardíaco. Então, esse exemplo que eu estou mostrando para vocês são as várias angulações e cada angulação vai mostrar a origem de uma artéria para o médico poder visualizar se tem obstrução ou não no momento de avaliar essa anatomia coronária desse paciente. Lembrando que a evolução da doença, ela não é de um dia para o outro, né? Essa doença, ela vai, essa placa vai crescendo no passar do tempo, né? A doença vai evoluindo com o passar do tempo. Eu não sei se vocês gostam de picanha ou não, eu não sei se vocês tiram a gordura da carne ou não que vocês vão comer, da picanha ou não, né? Porque a gordura é muito gostosa, muito boa, né? Nessa picanha, só que tem que saber que a gordura faz mal para o coração, né? Eu particularmente sei que faz mal, mas não tiro, né? Mas eu sei que faz mal e essa placa com o tempo, ela vai entupir as artérias. Então, vocês têm que tomar cuidado em relação a isso. Então, lembrando, a evolução da placa da ateroma não é de um dia para o outro. O paciente não infartou de um dia para o outro. Isso foi causado ao longo da vida desse paciente onde essa, essa placa de ateroma, essa placa de gordura foi obstruindo a artéria desse paciente no passar dos anos. Essa outra imagem é para vocês terem uma noção da importância de se fazer várias projeções na hora de estudar uma artéria coronária desse paciente, tá? Justamente porque em uma determinada projeção, a lesão, ela pode aparecer em um formato de 10% e a hora que você muda na outra projeção, ela pode mudar e a lesão ser mais grave em 75%. Ou seja, 10% o médico observa, 75% o médico tem que fazer o tratamento dessa lesão, tá? Esse exame é chamado de luminografia, porque é um exame onde você injeta contraste dessa artéria, dentro dessa artéria e você vê a luz do vaso, ou seja, você vê aonde o sangue está passando, você visualiza a região interna do vaso, você não vê a parede do vaso em si, mas você consegue visualizar a finura onde está mais estreita a lesão desse paciente, tá? Pessoal, só lembrando que no finalzinho eu vou abrir para perguntas para vocês para a gente poder responder, tá bom? No final a gente vai deixar aberto as perguntas. Então, essa imagem é justamente para poder mostrar para vocês por que o médico faz várias projeções e o equipamento gira em volta desse paciente para poder visualizar a bifurcação da artéria ou origem dessas artérias. Essa outra imagem é só para poder ilustrar para vocês aonde acometem essas lesões, né? A imagem do lado esquerdo é uma imagem da coronária direita, né? A CD, artéria coronária direita e pode ver que está ilustrando algumas placas dentro dessa artéria. Então você vê que na artéria direita, no terço médio, 50%, e você vê na mesma artéria mais distal, uma placa de 70%. Ou seja, quanto maior a porcentagem dessa obstrução, mais grave vai ser e o paciente vai ter dor, né? O que eu comento muito para os alunos é assim, quando o paciente anda, sente dor e para, a dor some, é porque alguma coisa está errada, é porque quando ele faz esforço físico, exige do coração, só que ele não consegue aqui, tem a passagem de sangue o suficiente para ele poder se movimentar. Então ele tem que procurar um médico para poder ver o que está acontecendo. Então faz esforço físico dói, porque alguma coisa não está boa no coração desse paciente, tá? Essa imagem do lado direito, a imagem da coronária esquerda, nós temos aí a CX, que é a artéria circunflexa, nós temos o TCE, que é o tronco da coronária esquerda, e nós temos a ADA, que é a artéria descendente anterior, né? A imagem preta, ela ilustra que tem 100% de obstrução, ou seja, a lesão é grave. Aí nós temos uma outra ilustração com uma placa de 70%, e uma outra ilustração também com placa de 70%, né? Então, conforme a porcentagem mais alta, maior é a gravidade e complicação para esse paciente. Lembrando, novamente, que tempo é músculo. Quanto mais rápido tratar esse paciente, melhor para o próprio paciente, e você consegue salvar o músculo desse paciente também. Aqui é só para poder ilustrar para vocês uma angiografia, né? Uma coronariografia de um estudo das artérias. A imagem do lado esquerdo, uma imagem da coronária direita, onde vocês visualizam que está escrito assim, terço proximal, quanto mais próximo do catéter, melhor para poder descrever onde está essa lesão para o médico. Então, nós temos aqui terço proximal, nós temos aqui terço médio, e nós temos terço distal. E essa nomenclatura é onde o médico descreve, é para o médico lá do paciente poder visualizar melhor onde está essa obstrução. A imagem do lado direito é uma imagem de uma coronária esquerda. Essa projeção, ela mostra a artéria descendente anterior em toda a sua extensão. E, de novo, o tronco da coronária esquerda é a origem da coronária esquerda. Você seguindo os pontos, terço proximal da ADA, terço médio da ADA e terço distal da ADA. É assim, é dessa forma que o médico identifica, na verdade, onde está localizada determinada doença no vaso desse paciente. Então, só para poder ilustrar para vocês, quando vocês pegarem um laudo, para poder ler e ver a descrição da patologia. Essa próxima imagem que nós estamos vendo, eu só coloquei para vocês, para vocês terem uma noção de que se não tiver o contraste, o contraste utilizado lá na hemodinâmica, o contraste à base de iodo. Então, na primeira imagem, você vê simplesmente o catéter. Na segunda imagem, uma coronária está sendo enchida, né? Vamos dizer assim, de contraste. Na terceira imagem, você já vê o desenho, começando a ver o desenho da coronária, que é uma coronária direita. E na quarta imagem, você vê o contraste da coronária direita por completo, né? Toda a artéria e mais as ramificações distais. Ou seja, sem contraste, não tem como visualizar essa artéria. Em média, é injetado por coronária, claro que isso muda, vai depender da habilidade do médico e do serviço. Em média, são 8 ml de contraste em cada injeção. No mínimo, é feita aí umas 5 ou 6 injeções num cateterismo cardíaco convencional. Só para vocês terem essa ideia. Eu coloquei algumas imagens, só para vocês terem a ideia de como aparecem as artérias coronárias, né? Conforme o desenho do coração. Então, nessa imagem que eu estou demonstrando para vocês, essa imagem, ela demonstra a artéria coronária esquerda. Você consegue ver a artéria descendente anterior e desse outro lado, a artéria circunflex. Então, cada projeção vai demonstrar, na verdade, as suas ramificações para determinada artéria. Então, nós temos as artérias principais e tem os seus sub-ramos, as suas ramificações para o médico poder estudar. Nessa outra projeção, já mudou novamente, eu consigo visualizar essa artéria esquerda de uma forma diferente. Na parte superior, eu vejo a artéria descendente anterior e vai até a região apical do coração. E nessa outra artéria, eu vejo a artéria circunflexa, que irriga a parte lateral do músculo cardíaco. Ou seja, cada artéria que nós temos que irriga no coração, ela tem a importância em cada região do músculo cardíaco. Então, todas são importantes para o nosso organismo. Essa outra imagem é uma imagem de uma artéria coronária direita. Essa artéria coronária direita, ela aparece como se fosse em forma de C e é o único vaso principal. Essa artéria coronária direita, ela irriga a parte inferior do músculo cardíaco. Então, nas outras que eu comentei com vocês, uma irriga a parte anterior, uma artéria irriga a parte lateral e essa parte inferior. Ou seja, todas as artérias que irrigam o músculo cardíaco são importantes para o coração do paciente. Já que é a mesma artéria coronária direita, aparecendo numa outra projeção, onde o médico, ele consegue visualizar toda a artéria em seu segmento e suas ramificações, né? Normalmente, na coronária direita, na parte distal, aparece dois ramos ou dois sub-ramos importantes, né? Que é o ramo DP e VP, que também pode causar dor ou causar infarto para esse paciente, claro que vai depender tudo da anatomia de cada paciente, né? Como eu disse, cada paciente tem sua própria anatomia. Essa imagem é para vocês só poderem visualizar, que no final de cada exame do cateterismo cardíaco, depois que o médico, ele estuda as artérias coronárias, no finalzinho, ele vai estudar o ventrículo esquerdo. E o que ele avalia nesse ventrículo esquerdo, né? Ele avalia a diferença entre a diástole, que é o relaxamento, e a sístole, que é a contração. Eu coloquei o desenho de um catéter, que esse catéter, ele é enroladinho na ponta. Esse catéter, ele é chamado de pig tail, e esse catéter é justamente enrolado para não machucar e nem correr o risco de perfurar o ápice desse ventrículo esquerdo. Então, como eu já disse anteriormente, você tem vários tipos de catéter, com vários formatos, com uma função específica na hora de você realizar esse exame do coração. Então, aqui eu coloquei nessa imagem, só para poder ilustrar o que acontece aí no momento do exame, né? A imagem da esquerda é uma imagem do pig tail dentro do coração do paciente, ou seja, esse catéter subiu pela horta, fez a curva lá no arco a horta, que está introduzida, passou pela válvula horta, que está dentro do ventrículo esquerdo desse paciente. Aí injeta-se o contraste, através de uma bomba injetora. Em média, são injetados 30 ml de contraste dentro desse ventrículo. E aí você vê a imagem com o coração cheio em diástole, ou seja, ele está relaxado, cheio de contraste, e quando ele contrai, que é em sístole, ele está mandando lá o contraste para a horta, tá? Então, isso é para poder ilustrar para vocês que no final do exame o médico faz a ventriculografia justamente para poder avaliar as paredes desse ventrículo. Aqui uma outra imagem para poder ilustrar. imagem da esquerda diástole, que é o relaxamento cheio de contraste, e a imagem da direita cístole no momento da contração, e no momento onde se envia esse contraste lá para a horta e irriga as artérias do coração desse paciente. Essa outra imagem, só para vocês terem uma noção, do que o médico avalia quando ele visualiza a ventriculografia no final do exame. Ele quer avaliar as paredes desse músculo cardíaco, né? Então, você vê um desenho aqui da horta e esse formato todo do desenho do coração com descrição específica. Então, na hora do médico laudar, onde tem alguma doença, por exemplo, ou neurisma, ele descreve pela anterobasal, da região basal desse ventrículo, região anterior onde irriga a coronária desse ventrículo anterior, a sua região apical, a região inferior onde irriga a coronária direita e a inferobasal também. Então, no final, o médico vai avaliar essa parede desse ventrículo para poder laudar no final do exame. Ou seja, se aquela coronária que está com obstrução vai influenciar, na verdade, se tem algum músculo que dá para salvar ainda ou não na realização do exame. Isso a gente vai demonstrar em aula no curso, com várias imagens em movimento para vocês poderem entender o que o médico avalia e que você deve saber durante o exame da hemodinâmica. Isso aqui é essa imagem, a nomenclatura que o médico utiliza conforme a deformidade desse ventrículo esquerdo. Então, tem aqui a imagem que você vê a diferença entre a cícere e a diástole, a imagem superior está escrito lá normal, quando não funciona essa parte do músculo cardíaco, você vê que o músculo morreu, a hipocinesia, tem pouco músculo funcionando, a discinesia quando você tem o aneurisma nesse ventrículo, ou a cinesia quando você tem uma parte desse músculo que morreu, não tem movimento nenhum. Então, tudo isso você visualiza no momento do, da realização desse exame e é onde o médico vai laudar depois para o paciente. No final do exame, o técnico ou tecnólogo em radiologia é solicitado pelo médico que ele faça uma avaliação desse ventrículo, a diferença entre a diástole e a sístole, né, chamado de cálculo de fração de injeção. Aí ele vai dar uma porcentagem, né, das regiões e uma porcentagem geral para o médico saber se esse ventrículo está bom, funcionante ou não. Só para vocês terem uma ideia do que nós fazemos lá no setor de hemodinâmica, fora outras medidas. Quero lembrar os senhores que a evolução da placa, ela não é de um dia para o outro, né, aquelas pessoas que gostam do McDonald's e comer esses lanches, hambúrguer e tudo mais, né, então a evolução da placa, ela acontece pelo tempo de vida desse paciente, né, então o paciente infartou, teve infarto agudo, sim, mas esse paciente já tinha uma doença anteriormente, com o tempo ele foi evoluindo essa doença, foi obstruindo as artérias e causou um infarto, ou ele descobre no momento que ele faz esforço físico, ou ele descobre no momento que essa artéria fecha totalmente, tá? Então a evolução, lembrando, a evolução dessa doença é no passar do tempo. A doença, então, ela vai evoluindo, né, como demonstra nessa imagem, vai causando uma disfunção no movimento dessa artéria, na aula eu explico como é que funciona isso em detalhe, né, que todo mundo acha que quando você faz a angioplastia você tira a placa e realmente você não tira a placa, né, a gente vai mostrar como o processo funciona, eu até vou citar aqui alguns detalhes, então a placa com o tempo, ela vai evoluindo e obstruindo essa artéria no corpo aí do paciente, então é uma doença que evolui com o tempo de vida desse paciente. Essa outra imagem, só para poder ilustrar para vocês, né, um corte de uma artéria. Esses pontinhos em pretos é para vocês terem uma ideia, a imagem à esquerda, a vocês terem uma ideia de quando se libera o estente, né, como fica dentro dessa artéria coronária. Aqui, essa é outra imagem à direita, é ilustrando a evolução da doença, a luz do vaso vai obstruindo, vai ficando cada vez menor, tá? A imagem da direita superior também é a evolução da placa, né, essas duas imagens, as duas imagens do lado direito inferior. A imagem mais escura é para poder demonstrar para vocês que existe ultrassom intracoronário, ou seja, é colocado um cateter dentro dessa coronária e é feito um ultrassom para o médico poder avaliar essa placa. Essa imagem onde tem a seta está demonstrando essa placa, uma imagem branca que é cálcio, né, então existe uma calcificação dentro dessa artéria. A imagem da direita, uma imagem meio alaranjada, é do OCT, uma tomografia por coerência óptica, onde é feita também a avaliação dessa parede dessa artéria, um dos métodos mais utilizados nos dias atuais. Então tem vários protocolos e procedimentos e forma de você diagnosticar uma placa dentro de uma artéria do paciente. Lembrando que em média uma placa de artéria coronária tem de 3 milímetros para cima. Você vê que é uma artéria muito pequena que causa um grande dano para o coração desse paciente. Antigamente, quando começou-se o tratamento, ou seja, a terapia de obstrução da artéria, é feito uma angiopracia com balão. Hoje não, hoje, por norma, a angiopracia toda é feita com, você utiliza o balão para desobstruir o caminho, depois você libera o estente para deixar totalmente aberto, né. Então essa imagem do lado direito, então a primeira imagem superior mostra a placa, a evolução da placa. Na segunda imagem, a imagem do meio, o médico ele posicionando o balão para insuflar a placa e é na imagem inferior o balão insuflado. Ou seja, essa placa, você comeu muita picanha, você comeu muito McDonald's, a placa é sua, ela não vai sair daí. Mesmo você colocando estente, ela é sua, você criou, vai ficar aí para o resto da sua vida. A diferença é que o balão e estente vai deixar o caminho aberto e se você não se cuidar, com certeza essa doença vai evoluir novamente. Essa outra imagem, só para poder ilustrar o que seria uma angiopracia com estente, né, o médico, na hora que ele explica o paciente, ele deixa bem claro, parece um bob de cabelo, não é? Não é tão parecido, mas é só para o paciente ter uma ideia. Então na primeira imagem você vê posicionando o estente e o balão, né, que é um conjunto fechado. Na hora que o médico insufra o balão, o balão automaticamente abre o estente, que é essa imagem do meio, e depois que tirou o balão, o estente fica e a passagem do sangue volta a normalizar. Quando você visualiza um procedimento desse na hemodinâmica, você vê que o eletro muda automaticamente na hora, quando você abre a passagem de sangue no corpo desse paciente. Então é uma coisa bem nítida, como é importante para a irrigação do corpo desse paciente. Essas imagens, só para poder demonstrar para vocês o formato desses estentes, tem várias marcas, vários formatos, de várias empresas, então tem várias medidas. Hoje, lá no hospital, é utilizado até de 3 milímetros, 40 milímetros de comprimento o estente. Então tem várias medidas, justamente para você utilizar em várias artérias com vários tamanhos também, tá? Então hoje, obrigatoriamente, toda angioplacia utiliza o estente para deixar a artéria coronária do paciente aberta. Lembrando que isso é um metal e, claro, depois que você libera o estente, o paciente tem que ficar tomando medicamento de seis meses a um ano para que não tenha nenhum tipo de rejeição, tá? Essa outra imagem do equipamento chamado rota bleito é como se fosse um esmeril na ponta, é uma pecinha que, quando a placa é muito dura, o médico, ele usa esse equipamento, é uma ogivazinha, né? Parece uma bolinha, que trabalha com várias rotações por minuto, justamente para poder corroer essa placa, né? Triturar essa placa, quando a placa é muito dura, nem com o estente, o médico consegue abrir. Então são recursos que tem para poder abrir a artéria desses pacientes. Vários recursos e vários métodos que são realizados lá no setor de hemodinâmica, na intervencionista, né? Então essas imagens, né, para poder ilustrar que eu tenho o rota bleito, que gira e vai triturando essa placa, essa placa, ela vai triturar, sendo triturada de forma bem minúscula e dissolve na corrente do sanguíneo do paciente. Ou eu posso usar esse outro equipamento, né? Onde é feita uma aterectomia, ou seja, é um equipamento onde ele vai cortando a placa e vai tirando pedaços dessa placa. Hoje é pouco utilizado, na verdade, nos procedimentos, porque estava tendo muita complicação no ano passado. Mas é utilizado hoje, existem balões com lâminas onde corta a placa e depois o médico coloca o estente, né? Então isso aí vai de cada habilidade que o médico tem para poder fazer esses procedimentos lá no setor de hemodinâmica, né? Então a cardiologia é um dos procedimentos onde o médico, ele faz de tudo para poder abrir essa artéria do paciente, salvar a vida desse paciente e salvar e voltar a normalizar o fluxo sanguíneo no coração desse paciente também. Aqui um exemplo só de uma angioplastia, né? De um caso de infarto. Essa artéria, a imagem do lado esquerdo, uma artéria coronária direita. Se vocês forem visualizar, foi injetado o contraste e aqui no meio, no terço médio, dá para visualizar que parece que quase não passa sangue. Ou seja, uma lesão de 99% que está causando dor intensa para esse paciente. E a imagem da direita, depois de ser colocado o estente e aí o fluxo voltou a normalizar também, né? Então isso é uma angioplastia de artéria coronária direita. Só para vocês terem uma ideia do que acontece lá na hemodinâmica. Essa é uma outra artéria coronária direita, onde está demonstrando a seta, a imagem da esquerda, uma placa grave obstruindo a artéria. Você vê que só vê onde passa o sangue, né? Você não vê a placa, você só vê a luz do vaso com essa obstrução grave. E a imagem da direita, depois de liberado o estente, para ter essa noção de que abriu o caminho e voltou a normalizar a irrigação de sangue nesse coração desse paciente também. Aqui já é uma coronária esquerda, para poder ilustrar para vocês essa imagem, a artéria circunflexa, que irriga a parte lateral do músculo cardíaco. Essa é a artéria descendente anterior, com uma obstrução grave também nessa artéria, onde você vê passando pouco sangue, né? No local dessa placa, e a imagem aqui do lado direito, depois de tratada, o fluxo voltando a normalizar. Então, isso é um dos procedimentos que acontece no setor de hemodinâmica, no caso aí da cardiologia intervencionista, que é o tratamento do infarto para esse paciente. Aqui é uma outra artéria, para poder ilustrar para vocês, a artéria, a imagem, ela demonstra que a artéria é totalmente obstruída, você vê que quase não tem passagem de sangue, né? O fluxo é bem pouco. Quando você vê essa imagem de movimento, o fluxo é lento, e a artéria descendente anterior é uma das artérias mais importantes para o músculo cardíaco. E na imagem B, o resultado final dessa artéria totalmente aberta, e o fluxo voltando a normalizar também. Então, a ideia de passar essa live para vocês, né? E até rápida, é só para vocês terem uma ideia do que acontece aí no setor de hemodinâmica, no caso aí da cardiologia intervencionista, né? E aí eu coloquei, na verdade, uma curiosidade no final para vocês, que é uma doença chamada da síndrome do coração partido, né? E todo mundo acha que a síndrome do coração partido é uma síndrome quando a mulherada fica chorando por causa do rapaz, por causa do amor e não sei o quê. E na verdade, a síndrome do coração partido é uma patologia que pode acontecer por vários motivos. Ou perda de um familiar, ou realmente por paixão, ou por um, sei lá, um estresse emocional muito grande, onde esse estresse vai causar um infarto nesse paciente, só que o paciente, ele vai no hospital, tudo leva a crer que realmente tem uma artéria obstruída, né? Na verdade, é um espasmo que causa nessa paciente, como se fosse uma obstrução, e ela causa uma disfunção momentânea no ventrículo esquerdo, né? E o formato desse ventrículo esquerdo no final do exame, ele aparece, na hora que faz a ventriculografia, ele aparece com esse formato, né? Parece de, como se fala, uma jaula de polvo, né? Onde se prende um polvo, né? Então, o formato é bem parecido. Só que com o tempo, o médico, depois de fazer o cateterismo cardíaco, dá um medicamento para esse paciente, porque esse paciente, ele tinha coronárias normais, e no final o ventrículo volta a funcionar normalmente, né? Então, só uma curiosidade para poder mostrar para vocês, né? Sobre a ideia da síndrome do coração partido, chamada de tacotisubo, né? Que foi quem descobriu essa patologia, que são, que pode ser causada por algum tipo de estresse. Então, só uma curiosidade que a gente conta aí durante as aulas que nós ministramos, né? Então, aí é mais uma, essa live para poder demonstrar o que acontece no setor de hemodinâmica. Nas aulas, a gente deixa bem claro a função do profissional da radiologia, o que ele deve saber ou não, protocolos, como ele deve se portar em relação aos exames, em relação a como trabalhar com médico e equipe de maneira geral, né? É uma área que está crescendo muito, é uma área fechada, é um setor fechado, mas que está evoluindo cada vez mais em relação aos equipamentos e aí em relação ao conhecimento dos profissionais. Tem que saber a anatomia toda do corpo do paciente e as artérias e veias e está sempre aqui com esse procedimento no setor de hemodinâmica. Quero agradecer a atenção de vocês, né? A gente vai deixar aberto aí para poder fazer perguntas. Eu sei que eu fui muito rápido, mas como é live, né? Mas a gente está à disposição para poder responder essas perguntas para vocês. Muito obrigado. 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 Bom, meninos, queria primeiro agradecer a todos, né? Pela presença. Eu gostaria de fazer também, né? Professor Antônio, professor Gustavo, uma menção aqui a todos que, desde do início, começaram a participar, começaram a mandar mensagens, né? Então, eu queria fazer alguns agradecimentos aqui, né? Antes de a gente começar a tirar as dúvidas dos colegas, né? Então, eu queria agradecer ao Tiago Caseiro, a Maria Eduarda Lima, Alex Nunes, né? Professor Alexandre Lopes, da radioterapia, um grande colega, um grande amigo, parceiro também do IBTSP, a professora Karina, né? Professora Karina também, nossa coordenadora de pós-graduação, né? Um colega em comum, professor Antônio, o Marcelo Quirino, grande colega, né? Grande parceiro, Quirino. Grande colega, parceiro. Um abraço, Marcelo. Se Deus quiser, logo, logo, o Marcelo vai estar com a gente também, uma sumidade no serviço, junto com você, dois monstros da hemodinâmica. Queria também agradecer, Antônio, um colega, um grande colega, que a gente faz parte da ressonância, o professor Jean Miranda. Se eu não me engano, o professor Jean, ele é do Rio de Janeiro depois, professor, desculpe, é tanta gente, mas o professor Jean é um grande companheiro, um grande, excelente profissional, que manja de ressonância, logo, logo vai estar falando sobre IRM cardíaca, ele vai preparar uma aula pra gente, IRM cardíaca, tá? E Gabriel Sarinho, o professor Samir Tales também, outro grande mestre aí, Luciano, Luciana Costa, Gustavo Martins, Marli Correia, né? Então, todo mundo aí, Elis Sobral, todo mundo te elogiando, Wanda, né? E eu acho que é isso, né? A gente, pleno sabadão aqui, todo mundo, né? Eu dei aula hoje, professor, não sei se o professor Gustavo, o professor Antônio também deu aula, tudo, mas a gente tá aqui, passinhos, né? Por enquanto, bem pequenininhos, mas a ideia é essa, né? Eu acho que a gente vai chegar lá, né? O professor Jean, que é esse parceiro aí, até comentou, professor Antônio, que a sua área, que é hemodinâmica, junto com a do professor Marcelo, ela é pouca divulgada, né? Muito pouca divulgada, os técnicos e tecnólogos não sabem o nicho que eles têm de probabilidade de poder trabalhar, né? Você viu, o professor Jean tá dizendo, ó, atuou também em hemodinâmica por seis anos e tem paixão pelo setor, né? Então, de repente, vamos criar aí um mini congresso sobre hemodinâmica, né? Que seria legal, né? É uma boa ideia. Convidar o professor Marcelo Quirino, o professor Jean já tá convidado, o professor Marcelo também, estão intimados, não estão nem convidados, são intimados aí, e eu sei que, como eles sempre são receptivos, eles vão aceitar e topar esse desafio, né? Com certeza. E aí, professor, conversa um pouquinho, né? Como que você se interessou pela hemodinâmica, Antônio? Como que você surgiu essa lâmpada mágica e, ó, vou pra hemodinâmica? É, na verdade, eu tinha, já trabalho há vários anos com hemodinâmica, comecei lá na Santa Casa de São Paulo, o Marcelo até deve conhecer e os colegas, né? Antigamente era um filme de rolo, né? Então, eu peguei essa época, eu peguei uma época que você tinha que ficar dentro da sala de exame. Foi por acaso que, nem conhecia o setor de hemodinâmica direito, conhecia na Santa Casa, mas pouca coisa, e fui convidado pra trabalhar na época lá no Hospital Bandeirantes, pra trabalhar no setor de hemodinâmica deles. Aí eu fui lá, o pessoal gostou, né? Da gente, simpatizou tudo, e aí eu fui transferido lá do setor de raio-x pro setor de hemodinâmica, onde eu tô até hoje, né? Então, eu trabalho com vários médicos, vários especialistas, adoro hemodinâmica, sou suspeito de falar, né? É uma área que tá crescendo bastante, é como você falou, né, Marcelo? Muita gente não conhece, os colegas comentaram, né? Muita gente não conhece o setor de hemodinâmica, não sabe o que acontece lá dentro, né? Então, são várias áreas, como especialista em arritmia cardíaca, tá entrando cirurgião agora pra fazer alguns procedimentos que antigamente era só cirurgia, agora é intervenção, tem cardiologista, tem neurorádio, tem embolização, tem tratamento de câncer, então, são várias áreas que estão entrando pra intervencionista, onde eu acho que vai aparecer bastante oportunidade pros profissionais da radiologia que têm interesse, né? Então, eu sou muito suspeito de falar sobre isso, né? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Professor, nós temos o Tiago Caseiro Firmino, ele tá fazendo uma pergunta. Boa noite, professor. Em questão do hotablator, não há possibilidade de tirar a placa por completo? É, na verdade... O porquê de só perfurar a placa de gordura ao invés de se fazer a varredura por completo? Ele perguntou pra você. É, o problema de você tentar tirar a placa, né, por completo é de você, às vezes, perfurar uma artéria. Na hora de... Antigamente era feito a telectomia, que é tirar pedaços da placa e aí você acaba perfurando a artéria. Os hotablitos que eram utilizados anteriormente, por ser bem arcaico, bem antigo, eles perfuravam a artéria e trazia complicação pro paciente. Esses novos hotablitos, o que eles fazem? Eles giram até uma determinada rotação e vai corroendo a placa, fica ligado o soro o tempo todo junto com esse hotablito e ele vai indo em minúsculos fragmentos que não interferem em nada de obstrução de nenhuma artéria, nem do cérebro, que é uma preocupação, né? Então não tem como tirar de uma vez. São vários tratamentos e várias sessões, porque a placa que fica depositada na artéria, às vezes, é tão dura que o médico não consegue tirar, não consegue liberar um estente lá dentro. Então realmente é um tratamento um pouco demorado. Não tem como tirar essa placa de uma vez só, tá? E vai coincidir com mais uma pergunta do Tiago. Ao perfurar essa placa, não corre o risco de algum pedacinho dessa placa interromper um outro vaso menos calibroso? Hoje não, hoje não, porque os fragmentos são minúsculos, né? Ok. São como se fossem nanofragmentos, assim. Então isso não vai interferir nada no paciente. Nossa, perfeito, perfeito. E esses exames, eles são caros? Eles são cobertos pelo SUS? Ou tem que ser particular? Tem que ser convênio? Como que é esses exames, esses procedimentos? Então, lá onde eu trabalho no Unifesp, lá eles fazem muito exame pelo SUS, né? O SUS, ele cobre tudo. Estente, cobre o procedimento. O problema do convênio é que o convênio você tem que esperar autorização, né? Por exemplo, chegou um infarto agudo, põe o paciente na mesa, trata, manda pra UTI, tá tratado. Paciente do convênio, se é infarto agudo grave, trata, põe estente, depois vai ver se o convênio paga ou não, o médico não quer saber. O médico quer tratar o paciente porque é infarto agudo. Agora, quando é um paciente que fez um característico cardíaco, descobriu que tinha lesão e é do convênio, aí tem que pedir autorização pro convênio, pra ver se libera o estente, às vezes não paga o estente, é um pouco burocrático, mas o SUS cobre tudo. O professor Jean, né, tá comentando aqui que tem placas de cálcio tão duras que até estouram o catéter balão, né? Ele falou, né? Ele já... Já aconteceu hoje. Hoje, o formato dos balões, né, e o tipo de material hoje, raramente estoura, né? Pelo material que é feito hoje. Há 10 anos atrás, 12 anos atrás, onde o material era mais rústico, vamos dizer assim, rompia o balão, sim, estourava o balão porque a placa era tão dura que a placa não cedia. Por isso que dentro desse balão, na hora de insuflar, tem que encontrar-se a base de oodo, porque se estourar o balão, não acontece nenhuma complicação pra esse paciente. Hoje é mais raro acontecer isso, né, que o material é bem melhor. Você vê que o balão insufla, a placa não cede, mas hoje o balão, ele não... Acaba não rompendo hoje, né, tá? Mas é o tipo do material que é utilizado. Perfeito, perfeito. O professor Jean tá comentando, balão de alta complacência hoje em dia ajuda muito, né? Bastante, bastante. Aqui tem vários formatos, vários tipos de balão e várias empresas, né? Porque tem um balão complacente e não complacente, né? Ele lembrou bem. O Tiago tá nos comunicando aqui que quando ele estava internado lá no Hospital Vermelhinho, aqui em São Paulo, por um acidente de moto, tinha um rapaz que foi fazer esse procedimento, né, que você falou, e a placa se desprendeu, acabou subindo e ele saiu com sequelas, né? E aí não sei se de repente, né, por que motivo ele... Então deve ter tido, deve ter saído, né, saiu um fragmento e foi lá pra uma carótida, pra uma vertebral ali. O que pode acontecer, por exemplo, o médico, né, lá no Vermelhinho que o cérebro não tem hemodinâmica, né? Mas o que pode acontecer num procedimento de hemodinâmica é o médico utilizar um estente, onde esse estente ele acaba não sendo, não cobrindo toda a placa, e na hora de liberar esse estente ele soltar realmente um fragmento dessa placa e embolizar lá uma artéria do cérebro. Já aconteceu, hoje é mais raro, né? Hoje é mais raro, né? É, pela habilidade, pela técnica que é feita, mas no passado acontecia assim. Às vezes a manipulação de uma subida de um catéter, a hora que ele bate na parede da artéria, que é uma artéria aorta calcificada, se o médico não soubesse, não subir com o fio junto, vamos dizer assim, esse catéter bate na placa e solta a placa e emboliza, né? Hoje, né, a gente trabalha com vários procedimentos lá no setor de hemodinâmica, hoje é bem raro ver isso, a gente via isso muito no passado, tá? Mas é raro. Ok. Professor Antônio, é o seguinte, quando você faz esse procedimento lá no serviço da hemodinâmica, muitas vezes é capaz de nós que trabalhamos com ressonância magnética, a gente pegar um desses pacientes. Existem ainda hoje alguns tipos de catéter, balão, que são contraindicados, em que o médico, ele faz o procedimento e fala, ó, esse catéter não pode entrar na ressonância, se de repente você... ou não existe mais isso. Você tem lembrança disso ou não? Como que... Não, porque assim, os catétricos são utilizados é para fazer o procedimento, né? Perfeito, perfeito. O catéter não fica no paciente. Ele não fica. Não fica. Na angioplasia, nos procedimentos de neurovascular, o catéter não fica. O que se questionava muito é o material do estente em relação a depois fazer a ressonância magnética, que eu acho que o professor deve entender um pouco mais do que eu. É isso, é. A gente pegava bastante o estente. É, então, o que eles orientavam é depois de um certo tempo, depois de criar bastante fibra, né? Em volta desse estente, aí o paciente podia fazer a ressonância magnética, né? Hoje tem estente reabsorvível, estente com medicamento. Na verdade, os formatos e o material do estente hoje é bem diferenciado, né? Às vezes você coloca o estente numa artéria, quando você faz a angiografia, você não consegue nem ver de tão fino ou diferenciado que esse material nos dias atuais, né? Perfeito, perfeito. E, professor, só fala um pouquinho, então, daquilo, da ideia, né? Que você está montando, já está divulgando o seu curso, quando que vai ser, quantas aulas vão ser, para a gente poder, né? Já são nove e vinte aí, para a gente poder já ver se tem mais algumas perguntas e eu tento encerrar a live. Então, perfeito. A gente está abrindo um curso de hemodinâmica, lá onde eu vou ministrar a aula, né? Essas vão ser oito sábados, das nove ao meio-dia, né? Vou estar lá todo dia, todo sábado, para falar desde o equipamento, a função do profissional da radiologia no setor, protocolos. Vamos ver bastante imagem, vamos aprender mesmo, que é placa de ateroma, os procedimentos que são feitos lá dentro, equipamento, protocolo, neuro, rádio, vascular, embolização. Então, nós vamos ver vários procedimentos nesse curso de hemodinâmica, para o pessoal ter uma noção de como é o setor de hemodinâmica e os procedimentos, tanto do diagnóstico, como a terapia, né? Nesse setor, que é uma área que, como a gente já disse, muita gente não conhece, né? Então, a ideia é poder mostrar o que acontece dentro desse setor, né? A gente não lida diretamente com paciente, a gente lida com imagem, protocolos e processamento, né? De imagem, de maneira geral, tá? Mas vai ser bastante, uma aula bastante informativa, onde a gente vai mostrar sobre patologia e tudo mais, né? Então, será a partir da semana que vem, serão oito sábados, né? São 24 horas, onde a gente vai mostrar tudo sobre hemodinâmica para os alunos, tá? Ok. Professor, não tem mais perguntas. Queria, de novo, agradecer a todos, né? Os presentes aqui, né? A todos aqueles que ficaram até uma hora dessa aqui. Muito obrigado a todos, né? E eu queria a consideração final aí, as palavras finais do professor Antônio aí, para a gente se despedir. Professor Gustavo também, que, né, está coordenando aí a nossa live aí, direitinho. Muito obrigado, professor Gustavo, novamente. É imensamente grato, eternamente grato aí, né? Professor Antônio também. Muito obrigado. E eu deixo para você, professor Antônio, as considerações finais aí para todos. Quero agradecer a oportunidade de poder demonstrar aí, né? Mostrar um pouco o que é o setor de hemodinâmica, né? A gente foi bem específico na parte da cardiologia intervencionista, mas tem muito mais coisa para falar. A área é bastante grande, com bastante conteúdo. Quero agradecer a apresentação de todos, a oportunidade. Como o Marcelo disse, eu estou coordenando os cursos lá do Instituto IBTSP, né? Se vocês tiverem curiosidade, ah, quero ir lá assistir uma aula sua para ver como é essa aula de intervencionista. O convite está feito, vai conhecer a estrutura, vai conhecer a escola, vai ser uma aula sem compromisso, ninguém vai te vender nada, né? Vai conversar com a gente, né? Nós estamos abertos para tomar um cafezinho junto lá. Quem conhece a gente sabe que recebemos todo mundo bem, vai conhecer o setor e estou à disposição de todo mundo, tá bom? Obrigado aí por vocês ficarem até esse horário. Muito obrigado, professor. Professor também, Gustavo, aí, muito obrigado. Obrigado a todos aí, então, que eu já citei anteriormente. E a gente vai se ver na próxima live. Próxima live, professor Gustavo, vai ser agora na quinta-feira, né? Dia 8, 8 de julho, com uma grande colega, professora chamada Josefa Laudeir. Ela vai falar um pouquinho sobre as ciências forenses, que é uma área que todo mundo, né? Técnico, tecnólogo, adora. Daquele CSI famoso, né? Do CSI, daquelas séries famosas. E ela vai falar um pouquinho sobre ciências forenses aí. Então, a gente vai trazer ela, ela é uma pessoa de renome, da aula em curso universitário, cursos técnicos, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa área, porque ela também está junto com a gente, em parceria com a gente, com os cursos de ciências forenses lá no IBTSP, lá. Tá bom? Professor Gustavo, continua a sua... faltam poucas vagas para o seu curso, né? Então, dá tempo de se inscrever, entrar lá no site, escreve no curso do professor Gustavo sobre traumatologia, né? E aí, a gente vai crescer e, se Deus quiser, isso vai virar rotina para a gente. Vai ser uma coisa que, todo sábado, vão estar todo mundo ligado na live de IBTSP, tá bom? Obrigado, professor Antônio, obrigado, Gustavo. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite a todos. Um abraço, abraço a todos. Fiquem com Deus aí. Um bom final de semana. Abração. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto